O Jornal do Rio desse sábado começa diferente falando de futebol. Isso porque essa semana o Tetra Campeonato Brasileiro completou 30 anos e nós conversamos com os principais responsáveis por essa conquista. Vamos ver. Vamos lá, começa o grande jogo no Maracanã. A gente, quer que eu seja sincero, tranquilíssimo. Eu confiava demais no meu time. A gente chegou num momento que sabe que estava aquela coisa, você disse, pô, não tem como a gente perder. E ele está no mano a mano e o Romário Raí penetrou, cruzou o Bebeto, olha o gol. Gol! Olha o Mauro, boa bola, partiu depois, pode sair o segundo do Brasil. Romário ganhou, cintou, vai entrar, gol! Golaço do Brasil da Copa! Espera, espera, chegou, a gente vai ter pedra. Não tem jeito. Ah, é? Está gravando? Está gravando. Vai, Jack, isso aí, olha. Beleza. Tudo bem? Tranquilo. Quando acabava um jogo, quando acabou o primeiro jogo, a Zagada sempre falava, faltam seis, faltam cinco, aquelas coisas. Mas a gente, no outro dia, dois dias depois, a gente, real dia, entra a gente. Tem algum problema, Bebeto com o Ricardo, o Ricardo com o Romário, o Romário, tem algum problema, a gente tem que, a gente, não é parreira, não é ninguém. Somos nós que temos que resolver. A gente falava isso. Quando batia aquele escanteio ali, já era automático, né? A batida, a batida, né? E o pessoal já sabia onde é que a gente ia bater, a gente combinava, né? E começou ali, aquele biquinho lá do Romário e chegando, antecipando ao zagueiro, ali começou. E tem um detalhe importante nesse gol, que o goleiro da Rússia, antes, tinha falado que nunca tinha ouvido falar do Romário. E aí eu tinha falado o seguinte, ele não tinha ouvido até o momento que ele tomar o gol meu, e depois do jogo, vocês vão perguntar a ele quem é o Romário. Isso aí ficou até como no sentido de uma brincadeira, nada de respeito. E foi meu primeiro gol, um gol importante, um gol que realmente começou ali a história do nosso título. Jogo a jogo, porque não adianta pensar lá se eu não ganhar aqui. Então cada jogo era uma história pra gente. Aí o pontapé inicial, daqui a pouquinho a palavra de Zico para os amigos do Brasil. Sai Camarões, começa o segundo jogo da Copa. A gente atropelou os Camarões. Na frente, olha o gol do Brasil, olha o gol, gol! Cruzou bem, olha o gol, gol! Vai pra grandeada, ganhou, pintou, sai o goleiro, vai pintar o goleiro, chegou o Jorzinho, bateu, gol! Essa alegria da seleção foi uma coisa muito importante nessa conquista, porque a gente se divertia jogando e se divertia fora de campo, como essas imagens aí estão dizendo por si só. Todo mundo sabe do problema de Zagaro com o Romário. Ninguém é bobo, todo mundo sabe, né? Eu tentava nunca deixar eles próximos. A verdade é essa. Porque eu não sei o que iria acontecer. Então eu não passava isso pra eles. Então quando eu vi uma situação, ia o Romário, ele entrava e ia o professor. Porque eu não sabia o que ia acontecer. Mas a gente não se cruzava, a gente não se dava bem, a gente tinha uma relação de tipo... Ele lá, o auxiliar do treinador, e eu aqui com o jogador de futebol. O Ricardo foi o meio campo dessa relação. Ele apagava o fogo, né? É isso aí. Ele era o nosso bombeiro. Aqui o velho Romário, jogador pacífico, não gosta de confusão. Começa o jogo. Vamos nós. Olha o perigo, o Kenneth Anderson bateu pro gol. Gol! Olha o Brasil chegando, o Romário bateu. Gol! É o seguinte, depois desse jogo, meteram a porrada na gente. O time tá todo enrolado no meio do campo. Então aí que tá a qualidade do treinador, saber mexer num time. E essa qualidade, infelizmente, o Parreira não teve. O que me ensinou foi a derrota. Quando a gente perde em 90, aquela era Dunga, dez jogadores que estavam em 90 foi pra Copa de 94. Todo mundo errou em 90 e fizemos coisa pra não acontecer. A gente tinha uma cartilha mesmo. Não era CBF nem ninguém, era nossa. Não entrava jornal, não entrava família, não entrava ninguém. Era só a gente. Vai começar a partida, oitavas de final. Brasil do lado esquerdo, Estados Unidos do lado direito. Conta-pé inicial pertence ao Brasil, já autoriza o francês. Sai o Brasil! Vamos torcer juntos aqui na Band. Foi o jogo mais difícil. Eles tiveram a oportunidade de fazer o gol também. E não fizeram. Eles estavam muito motivados. Lá, lá e companhia alimentada. Tem a discussão do Léo do Tabi Ramos. E depois o Leonardo fez falta lá. Não botou velado. Ih, cartão vermelho, olha lá. Eu entrei no vestiário, procurando, porque eu já fui logo procurando ele, né? Porque eu sabia que ele estava mal demais. Aí ele estava sentado debaixo do chuveiro, né? E, pô, com a mesma roupa do jogo, né? Aí, pô, eu fui até ele e disse, rapaz, fica tranquilo. Que a gente vai ganhar e eu vou fazer o gol da vitória. Falei pra ele isso, cara. Diz que Deus mandou falar com ele. Boa bola pro Bebeto. Vai, Bebeto. Vai, faz. Gol! Chorado! A gente se amava. Não só eu e o Bebeto, como aquelas pessoas que estavam ali. Esse é um sentimento que a gente tinha em comum, principalmente quando a gente entrava ali dentro do campo. Começa, rola a bola, Brasil. Que bola, o Romário fechou. É pra ele, Romário. Gol do Brasil! Branco. Bebeto, vem com ela. Vai com ela, Bebeto. Faz agora o segundo, liquida. Isso, de bola em tudo, de bola em tudo. É gol! Isso aí. Aí veio Romário, veio Maginho, não falei nada com os dois. Eu achei incrível o entrosamento ali. Quando eles fizeram dois a dois e eu no banco, eu falei, caramba, o bom é que cinco minutos depois a gente fez o gol. Ele quase acertou da intermediária. Agora, Branco, agora, Branco. Gol do Brasil! A bola veio tão forte que eu tive que dar aquela mexida de décimo de segundo. Chegou a balançar a minha camisa. Eu não sei se esse movimento acabou atrapalhando ou não o goleiro. Se bate em mim, eu não estaria nem aqui até hoje pra estar conversando contigo. Termina o Brasil, classifica! Ué, depois dessa grande vitória, tenho certeza de ser o mundo, que o tetra virá. O time deles é isso aí, vocês viram ontem. Se deixar, eles ficam tocando a bola. Então, como é que nós vamos jogar? Vamos adiantar mais o time. De que maneira? Qual a jogada mais difícil, a jogada mais perigosa? A gente tem que tentar neutralizar no nascedor. Não faltam dois jogos, falta um pra nós almejarmos tudo o que nós queremos. E é chegar na final, depois de oito anos quase trabalhando. Começar a partida semifinal da Copa do Mundo, 1994, aqui no Rose Bowl. Suécia de um lado, o Brasil do outro lado. Vem, Bebeto, vem, Bebeto. Olha o Jorginho. Cruzamento agora é bom. Romário, olha o gol! Gol! Ele foi muito perfeito na cabeçada, pro chão. E foi um gol que... Foi o último gol da Copa do Mundo, né? Pra gente, porque depois foi nos pênaltis. Então, foi o gol que nos levou à final. Em 70, fomos felizes. Ganhamos por 4 a 1. Tomara que essa geração de 70 inspire a nossa geração de 94. Começa a decisão. Rola a bola, sai do Brasil! A Itália entrou pra se defender. Pra levar pra pênalti. Que sabia que a única maneira de ganhar da gente era nos pênaltis. E eles conseguiram levar pra pênaltis. Valeu, valeu, pintor! Vai comemorar o ano do Romário! Pra fora! Esse lance aí foi ridículo. Isso aí tá entre os gols mais perdidos das Copas do Mundo de todos os tempos. E a decisão vai ser por penais! Vai ser por penais! Vai bater o Marese, rapaz! Pronto para o Marese! Correu o Marese! Bateu pra fora! Tá ali o Romário. Autorizado pelo ato. Tá lá o Romário. Bateu! Gol! E eu nunca tinha treinado pênaltis. Então, assim, era uma coisa totalmente diferente. Mas eu tinha a convicção de que eu ia lá, ia fazer o gol e foi o que aconteceu. Bom, Belbagio! Bom, Belbagio! Bom, Belbagio! Pô, alegria da hora, cara. Pô, aí o dever cumprido, cara. Meu Deus, que alegria. É uma coisa inesquecível. Pra sempre. É a festa verde amarela em todo lado e todos os pontos do Brasil! Lenda campeão! Lenda campeão!